Para o bom entendedor, meia palavra abaixo Venha cantar comigo, eu sei que você gosta Cantar o lar ali, para animar a festa Tocando uma viola, tocando uma viola, venha cantar com a gente E vivo Zé Perê, comigo ninguém importa Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco, um beijinho na tese Prepara o misto quem? O suco de laranja Bora mascar chiclé, bora mascar chiclé, bora comer pipoca Meia palavra, meia palavra abaixo Basta, basta Eu vou na canta, vó, comer galia cabidé Se o amor fica gostou, se o amor fica gostou, eu vou raspar toda pané Pro bom entendedor, meia palavra abaixo Venha cantar comigo, eu sei que você gosta Cantar o lar ali, para animar a festa Tocando uma viola, tocando uma viola, venha cantar com a gente E vivo Zé Perê, comigo ninguém importa Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco, um beijinho na tese Prepara o misto quem? O suco de laranja Bora mascar chiclé, bora comer pipoca Eu vou na cara da vó, comer galia cabidé Se o amor fica gostou, se o amor fica gostou, eu vou raspar toda pané Eu vou raspar toda pané Eu vou raspar toda pané Pro bom entendedor Meia palavra, basta 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 Obrigado.